Tributária, que eu não me detive muito, achei que ia vir uma pergunta sobre isso, mas a revolução da estrutura tributária que nós precisamos fazer passa pela tributação mais fortemente dos bancos, dos lucros, distribuição de lucros nas empresas, por exemplo, não paga imposto de renda. Remessa de lucros por exterior não paga imposto de renda. Investidores estrangeiros na Bolsa de Valores não pagam imposto de renda. Então há um conjunto de isenções que foram, inclusive, instituídas pelo Fernando Henrique, grande parte delas entre 1996 e 1997, que dão uma perda de arrecadação brutal. E o imposto sobre as grandes fortunas, que a nossa proposta é que fortunas acima de 50 milhões de reais, então é os ricaços, é os milionários que a gente quer tributar, não é nem o riquinho, vão pagar 5% de alíquota por ano sobre essa riqueza. Isso possibilitaria a gente arrecadar cerca de 90 bilhões de reais ao ano, que é mais ou menos o que o Brasil gasta com educação no ano inteiro. Então daria para dobrar os investimentos em educação simplesmente com um item da nossa proposta de revolução tributária. Então, defender mais médiums, mais hospitais, mais especialistas, mais investimentos na saúde, todos vão fazer. Mas de onde vai se tirar o dinheiro para fazer isso? Eles não vão dizer que eles não querem tributar os bancos, eles não querem tributar os lucros, eles não querem tributar os milionários. Por isso a nossa diferença é fundamentalmente essa. Nós temos uma proposta concreta de como ter recursos para atender as demandas por mais direitos que o povo está fazendo, fez nas ruas em junho de 2013 e continuará fazendo com certeza nos próximos anos, independente de quem governa. Sobre algo...